Como é que pode ter um inquérito para sempre? Esse inquérito do ministro Alexandre de Moraes, e é inquérito um ministro, um juiz, presidindo, que é uma anomalia, né? Já é uma anomalia. Ele dura cinco anos, vem de 2019. São cinco anos de inquérito, meu querido. Que conversa é essa? Quer dizer que, ah, para defender a democracia, a gente tem que acabar com a democracia? Porque na Constituição, que é a base da democracia desse país, está muito bem escrito lá no artigo 220, não existe censura nesse país. Muito menos censura prévia. Criaram um monstrengo. Você tem uma ideia? O constrangimento. A ministra Carmen Lúcia, na eleição, eu tenho um vídeo dela, ela, se posicionando. Como se ela dissesse assim, não é. Porque nesse momento a gente censura, mas não pode ser para sempre. Uma censura pequena. Uma censura deste momento. É vídeo recente. Será que mudou de opinião? Bota no ar. Não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições. A proposta é até o dia, a inibição até o dia 31 de outubro, exatamente o dia subsequente ao do segundo turno, para quem não haja, o comprometimento da lisura, da rigidez, da segurança, do processo eleitoral e dos direitos do eleitor. Mas eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima e que se, de alguma forma, senhor presidente, especialmente o senhor ministro relator, que é o corregedor, isto se comprovar como desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada essa decisão no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade de ausência de qualquer tipo de censura. Portanto, é em situação excepcionalíssima com os limites aqui postos que eu acompanho o relator. Quer dizer que, então, estamos em guerra, né? Ou estávamos? Uma guerra santa, uma guerra democrática, onde se pode momentaneamente rasgar a Constituição. Só que não foi momentaneamente. É como eu disse. Ué, e não acaba? E continua? E continua? Ah, e você vê? O X sai do Brasil. Beleza. A Starlink, agora, provavelmente também vai sair do Brasil, que é a internet para o satélite, que é do mesmo dono, é o Elon Musk. Deve sair também. Porque a Starlink disse, não, não vai tirar o X. Simplesmente não vai tirar o X do A. Se não tirar o X, vão também banir. Agora, como eu disse, Coreia do Norte, Rússia e China. Nossa, estamos no meio desses seletos países que são países altamente democráticos. Roda a vinheta! E aí E aí E aí E aí E aí